A história, assim, né? Opa, primeira armada aqui, mas a história basicamente assim, eu já tava triste, assim, né? Já tava descontente, já tinha ido de base. Aí, velho vamp, ontem, né? Vai coisa, coisa e vem, mesmo papo. Muitos homens aqui em casa, trabalhando, tá? Aí eu falei assim, ah, pô, tamo aqui, né? Vamos ver o que tá rolando aí no Fifola. Só que aí, peraí. Só que aí, pô, meu time já tá montado a uma cota, você lembra, né? E aí eu falei, não vou mexer, né? Não vou mexer. E aí, ontem eu acho que teve uma atualização, alguma coisa assim, em algum momento teve uma atualizaçãozine. Então, velho vamp, aí, pô, eu sou um cara que já tinha colocado uma certa granola no Fifa. E aí eu tinha tomado a decisão de, pô, esse é meu time do momento, tá ligado? Esse é o time que eu quero terminar o Fifinha e ficar de boa. Aí, velho vamp, ontem eu fui jogar, pô, terceira divisão. Ó lá, ó, 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 essa é a segunda que ele jogou, ó. Ele já tinha deixado os caras cegos. E aí, velho vamp? Pô, eu comecei a sentir que o Fifa não tava querendo que eu mantivesse aqueles jogadores, entendeu? Aham. Aí, pô, mano, o Ronaldo Fenômeno, sem maldade nenhuma, ele não tava ganhando de ninguém na corrida, ninguém, o Ronaldo Prime, tá ligado? Não vem ter esse, mas ninguém. O Mapê, que é aquele segundo Mapê, o de 5 milhões lá, peraí. Tava na ponta, pô, tava perdendo do Ismaíli, tá ligado? Aham, aham. Aí, pô, meu Pelé 98, pô, ele não conseguia adiantar uma bola do... Do Virgil Ouro. É complicado demais. Aí, eu falei assim, pô, tá certo. É choro, é choro, é só um jogo, né? Tipo assim, beleza. Velho vamp, aceitei. Fui jogar outra partida. A mesma coisa. Fui jogar outra partida. Três chutes na trave. Aí, fui jogar outra partida. Todos os gols que o cara chutava no meio do gol, o Peter Tchek tava aceitando. Aí, eu virei e falei assim, quer saber? O choro dos caras vai ser maior, velho. Terminei a partida, dei quick sell em todas as minhas cartas. Todas, todas. E cada quick sell era uma alegria. E aí, eu entrei lá, vi como é que exclui a conta, entrei lá no suporte da EA e virei pra pessoa e falei assim... Aí, ó, falei, cara, quero só excluir a minha conta da EA. Aí, foi aquele papo, velho vamp. A pessoa, ah, nossa, mas por quê, tal, não sei o quê. Aí, eu falei, cara, sei lá, não tô tendo uma boa experiência com o jogo. Aí, a pessoa falou assim, ah, pô, eu sinto muito. Aí, eu falei, não sinta. Você vai sentir muito quando você vê no histórico o quanto eu gasto com vocês e nunca mais vou gastar. Não sinta, velho. Não sinta, não sinta. Aí, velho, a pessoa, ela ficou abalada, velho vamp. Ela, tipo assim, cinco minutos depois. Eu acho que ela foi consultar o histórico e foi falar com algum diretor, algum gerente dela, algum supervisor. Ela virou e falou assim, não tem nada que eu possa fazer pra te ajudar? Eu falei, tem. Exclui a minha conta. Tá, que gode, galho. Gode, né, velho? Meu Deus, velho, eu senti palavras verdadeiras, velho. Verdadeira, mano. Cara, eu juro pra vocês o maior, o maior sentimento de satisfação que eu tive já em 2023, velho. O maior, tá ligado, velho? O maior, velho. E acabou. Foi gode que, tipo, ontem na sua mensagem, tipo, eu cheguei e fui buscar uma água e na hora que eu sentei eu bati a perna e desliguei o PC, né? Aí a galera já ouvi. Aí eu fui no celular na hora pra já avisar a galera, oh, não, não caí, tá tudo certo. E aí veio a sua mensagem. E, tipo, mano, eu nem ia ver a mensagem, mas eu entrei no céu e eu tava muito puto na hora. E eu vi já a galera, nossa, o pai vai ficar muito puto. Só que sua mensagem me tranquilizou, velho. Tô falando pra quem acha que é. E na hora que eu abri, pá, falei, galera, vocês entenderam mais ou menos como tá o rolê aqui, né, galera? Pra quem acha que é fic, velho, pra quem acha que é fic, eu não tenho nem como provar porque eu já deletei, eu já tirei o Xbox da minha mesa, já deletei o FIFA do Xbox, já botei o Playstation, tá ligado, velho? Pra quem não acredita, ó, ó. Eu não tenho, eu tenho gold como o Flasher, mano. Mano, eu só queria aprender. Ó, de ontem, ontem mesmo eu escolhi um Playstation 5 já, velho, mano, já acabou. Tá ligado, hein, Samara? Pô, vou jogar, vou jogar The Last of Us, vou jogar jogo que, pô, vou jogar jogo cegado. Acabou, velho, acabou, acabou. Acabou.